No grupo dos caras, a provocação come solta. Gabriel, Cazinho e Romero são Team Cavs. Já Camacho, Jô e Felipe Bastos, Team Golden State. Vamos lá, Gabriel, Cazinho. Segura aí, meu. Mais um título aí pra gente, hein. Jôzinho, calma que 2x0 aconteceu ano passado. O raio cai duas vezes sim no mesmo lugar. Pode ficar tranquilo. Vamos, Clíber! O Gabriel tá com essa esperança toda, porque na final do ano passado, os Cavs fizeram uma virada histórica e levaram o título. Final do jogo, o Cleveland Cavaliers, campeão da NBA. Mas e aí? E aquela história da aposta? A aposta é quem perder paga um jantar pros outros três, né? Eu tô apostando ainda mesmo, perdendo, eu tô firme na aposta. A gente tá querendo dobrar aqui, eu, Jô, a gente tá querendo dobrar pra ver se dá graça, porque não tá dando graça. Valendo, dobramada? Não, vamos manter. Vamos manter? Mas se deixar, os caras ficam aí discutindo até o final da série. Ele fica falando isso, que o gol de a tela, a tela só joga a sexta de treino, mas não vale. Não, mas é... Eu gosto de jogo de contato, e o Clíber é contato físico. Então, vamos virar Clíber, bora! Então, bora! Hoje é o terceiro jogo da série, vamos ver quem que fica mais perto desse jantar. Ô, Gabriel, tá aqui, ó, pra você, aqui, ó. Início da nossa aposta, 2x0 no placar, né? Vamos lá. Eu tenho confiança totalmente no Golden. Vai, Golden! Já tamo na frente. Vai, Golden! Let's go, Clíber! Ha, ha, ha!